E aí, você tem certeza que seus produtos estão com preços certos no Mercado Livre? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou passar numa planilha para você melhorar o seu preço de venda, aumentar o volume de venda no Mercado Livre e ainda ter lucro dentro do Mercado Livre. Vem comigo! Antes de ir para a planilha, eu preciso falar, primeiro, como o Mercado Livre ganha dinheiro. O Mercado Livre ganha dinheiro com as comissões de venda e todo o frete que ele te vende. Ele tem o Mercado Envios e ele te vende aquele frete e você paga uma parcela daquele frete. Então o Mercado Livre é uma grande empresa que ganha, que faz dinheiro a maior parte da sua receita do seu faturamento é através de comissão e através do frete que você paga. Então esses dois indicadores têm que ser muito bem avaliados dentro da nossa precificação. E antes de eu também falar de precificação no Mercado Livre, eu rodei na internet, vi vários vídeos e olha, 99% das pessoas até ensinam como fazer um preço de venda para o Mercado Livre. Mas poucos, poucos mesmo, quase zero, te ensina como precificar para você vender no Mercado Livre e ainda ter lucro na sua empresa. Então hoje eu vou te explicar nessa planilha como precificar e ter lucro na tua empresa. Porque eu vou te mostrar qual é o teu faturamento adequado para isso. Então eu preciso falar sobre alguns conceitos básicos de finanças para a gente conseguir fazer uma boa precificação. Eu preciso que vocês entendam o que é um gasto variável e o que é um gasto fixo. O gasto variável está atrelado ao seu faturamento. Quanto mais você vende, mais gasto você vai ter naquilo. Um exemplo, comissão do Marketplace, do Mercado Livre. Se você vender 10 mil, você vai ter um valor de gasto de comissão. Se você vender 1 milhão, você vai gastar muito mais de comissão. Não necessariamente a porcentagem, mas o valor total. A mesma coisa de frete, a mesma coisa de embalagens. Se você não vender nada, você não vai gastar nada de embalagem. Agora, se você vender 100 pedidos por dia, você vai gastar muito de embalagem. Então isso é um gasto variável. Se aumentar a venda, aumenta também o gasto. Se diminuir, a venda diminui também os gastos. Agora, o gasto fixo é aquele gasto que se você vender zero, você continua a pagar. Um exemplo disso é o aluguel, é o contador, é a despesa de energia elétrica, é a despesa de água, esgoto e até mesmo um funcionário teu que se não vender nada, todos os meses você tem que pagar. É uma obrigação a pagar. Então é fixo. Então você, primeiro, antes de começar uma precificação, eu posso até te ensinar aqui como precificar no mercado livre. Lindo, maravilhoso, falar um markup para você usar. O que é um markup? Quem não sabe, é um índice de formação de preço. Você pode colocar aquele markup lá e vender no mercado livre. Mas será que aquele markup está adequado para a sua empresa? Por quê? Você pode até saber a metodologia de precificação. Só se você não tem esses indicadores, qual é a porcentagem de despesas variáveis, qual é a porcentagem de despesa fixa do seu negócio, a metodologia talvez não vai encaixar muito bem lá no teu negócio para você conseguir vender com lucro. Então, antes mesmo de começar a precificar, pega um papel, pega uma caneta, anota todas as suas despesas fixas que você tem e essas variáveis, essas porcentagens que são batidas. Um exemplo, o mercado livre usa de 11% a 17% de comissão. Isso é legal. Então você tem que anotar essa porcentagem. Se você tem algum vendedor que você dá uma comissão, você precisa anotar também essa porcentagem, porque precisamos jogar isso numa planilha. E nessa planilha vai te dar algumas margens. Nós temos algumas margens que nós podemos avaliar no negócio. Então quando você falar qual é a margem que eu quero, depende. Depende da margem. Tem a margem bruta, tem a margem de contribuição e tem a margem líquida. Nós falaremos dessas três margens agora nesse vídeo através dessa planilha. Vamos lá para a planilha. Então já aqui dentro da planilha, nós temos algumas abas que eu vou passar para você. Nessa primeira aqui tem como usar. Você lê aqui como usar, mas eu já te falo. Você precisa fazer uma cópia dessa planilha para você conseguir editar. Você vem em arquivo, fazer cópia. E automaticamente a planilha do Google vai criar uma nova planilha. E a partir dali você pode brincar com essa planilha. Nessa primeira aba aqui, que é o cálculo de preço, tem essas duas tabelinhas aqui. Esse lado, nós vamos precisar usar o markup. O markup é aquilo que eu falei. É uma taxa, é um índice de precificação que você coloca para multiplicar o custo do produto e chegar no preço de venda. Então eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco. Nessa segunda aba aqui, é uma planilha horizontal. Que daqui a pouco eu vou mostrar também para vocês. Mas começaremos aqui nessas obrigações mensais. Então esse é o diferencial do vídeo, pessoal. Porque muitas das pessoas não vê, primeiro, a galera que está fazendo vídeo no YouTube, não está vendo essas obrigações fixas e eventuais que no negócio é importantíssimo avaliar para precificar adequadamente e você ter um lucro satisfatório. Então, eu oriento vocês começarem primeiro aqui. Coloque aqui todas as despesas que você tem. As despesas administrativas, as despesas de pessoal, as despesas comerciais, alguns fundos aqui, fundos de reserva, fundos de despesa pessoal. Eu não vou tocar muito nesse assunto aqui porque não é assunto do vídeo. O assunto do vídeo é precificação. Mas se tiver, você coloca despesa com treinamento e despesa com amortização e financeiro. Financeiro é empréstimos, amortizações, você pode colocar aqui, sem problema nenhum. Aqui em cima vai dar o total das despesas que você tem na sua empresa. São as despesas fixas que eu falei, lembra? Despesas fixas. Isso é primordial para ver se a tua precificação está adequada para o seu negócio. Próximo, voltando lá no cálculo de preço, é importante primeiramente você saber que todas as células brancas são editáveis, tá? Muito cuidado com as células cinzas, porque as células cinzas têm fórmula. Você pode até mexer na fórmula, caso você queira, mas sem querer, se você deletar, você tem que baixar novamente a planilha, fazer uma nova cópia e começar do zero. Beleza? Então, vamos lá. Quando você tem um produto, tem um custo daquele produto. E o custo daquele produto, você vai anotar aqui. Eu coloquei R$100,00 para caráter didático. Eu coloquei R$100,00. O markup, eu vou usar uma taxa de 2X. O que é 2X? É multiplicar por 2. Então, é você ter um custo de R$100,00 e vender por R$200,00. Ah, Diego, meu custo está R$50,00. Você vende por R$100,00. Então, esse markup pode ser flexível. Eu vou usar 2X aqui para ver se é satisfatório para o nosso negócio. Tá ok? Aqui do lado, começam a vir as porcentagens. Então, você coloca porcentagem de imposto, porcentagem de cartão. Nesse caso, eu deixei 0, porque o marketplace, a comissão do marketplace, já está embutido o cartão ali. Então, coloca aqui embaixo a comissão da plataforma. Eu botei 16% aqui. Vou botar uma média, que eu tenho de 11, tem 17. Eu deixei 16. Uma porcentagem de marketing. Eu gosto de colocar uma porcentagem de marketing, porque dentro do mercado livre tem aquela publicidade. E eu coloco uma meta de investir, sim, em publicidade, mas, no máximo, 5% do valor daquele faturamento que a gente está conseguindo dentro do faturamento, dentro do mercado livre. Então, eu separo até 5. 5 é satisfatório quando você vende um produto físico. Beleza? Tem gente que coloca 2, tem gente que coloca 3, 7, até 10%. Tem gente que coloca. Mas, quanto mais você aumentar a porcentagem de gasto com marketing, menos margem você vai ter. É como se fosse um faturamento que está sendo comido ali. Então, a comissão comeu, o imposto comeu, a porcentagem de marketing comeu, o custo de venda comeu, e, no final, vai ter uma margem de contribuiçãozinha. Quando eu falei de margens, eu falei de margens de lucro bruto, é exatamente isso aqui. O preço de venda calculado, automaticamente, pelo markup, menos o custo do produto deu a margem bruta, de R$100 aqui. Desses R$100 que sobrou, vai abatendo todas essas despesas, porcentagens aqui que você está colocando. Não, comissão do vendedor, deixei zero. Possivelmente, tem muita gente que não tem, não dá comissão para o vendedor. E tem algumas deduções aqui, outras deduções. Uma porcentagem que eu deixo para, às vezes, tem erro de entrega, tem quebra. Eu deixei 1% aqui de backup, para eu conseguir usar esse dinheiro para alguma eventualidade. Agora, tem algo mais fixo, aqueles custos fixos ali da venda, só que ela se transforma em porcentagem. Um exemplo, custo de venda. Eu deixei zero, porque no mercado livre, todos os produtos que é acima de R$79,90, você é obrigado a pagar a metade, uma parte daquele frete. E você é isento do custo de venda. Agora, quando o produto for abaixo de R$79,90, ou, exemplo, se você vender algo por R$50, R$60, R$30, você não é obrigado a pagar aquele frete. O cliente compra aquele frete, ele paga o frete. No entanto, o mercado livre te cobra R$5 de custo de venda para produtos abaixo de R$79,90. Acima de R$79,90, ele não te cobra R$5,00, mas ele te cobra uma parte daquele frete que está sendo um frete grátis. Por isso que a plataforma do mercado livre, todos os produtos acima de R$79,90, tem frete grátis. Porque o seller, que somos nós, que estamos vendendo dentro do mercado livre, pagamos uma parte e o mercado livre paga outra parte. Por isso, o mercado livre te obriga. Por isso é que aqui na planilha, como o preço está acima de R$79,00, está R$200,00, não cobra custo de venda, mas cobra custo do frete. Botei R$16,95, porque é mais ou menos o que ele cobra, dependendo do tamanho do produto. Diego, onde você vê isso aqui? Vai lá na tua venda, nas tuas últimas vendas, e verifica quanto de frete que o mercado livre te cobrou. Ah, Diego, não é R$16,90 e R$95,00. É R$18,90. É R$23,90. É R$29,00. Você volta e atualiza a sua precificação. Tudo bem? E outros insumos. Fora a embalagem que eu coloquei de R$5,00 aqui, a caixa, a fita, a embalagem. Vou gastar mais ou menos R$5,00. E R$2,00 de outros insumos. Tem gente que coloca um cartãozinho, tem gente que coloca uma flor, tem gente que coloca algum brinde ali, que é um custo daquela embalagem, daquele produto que vai ser enviado. E olha só que interessante. Você tem um custo do produto de R$100,00. Você comprou esse produto por R$100,00. Colocou um markup de R$2,00, que você deu um preço de R$200,00 para o Mercado Livre. Sobrou R$100,00. E desses R$100,00 aqui, olha só, foi abatendo todas essas despesas, esses gastos aqui. Teve R$81,95 de despesa. E sobrou uma margem de contribuição de R$18,05. Diego, essa margem de contribuição, o que é essa margem de contribuição? Esse valor contribui para você pagar as suas despesas fixas. Lembra as suas despesas fixas que a gente atualizou aqui, obrigações mensais que eu coloquei? Então, esses R$18,00 é uma partezinha que vai ajudar a pagar o bolo das obrigações mensais que você tem. Por isso que o nome é a margem de contribuição, porque contribui para pagar as despesas fixas. Agora, do lado, eu coloquei um cálculo de preço desejado. O porquê é isso? Pessoal, não vou mentir para vocês, não vou ser inocente, nem vocês aí precisam ser inocentes. Tem um preço que a gente gostaria de vender, sim. Pô, maravilhoso. Se eu colocar um markup aqui, ó, de 4, atualizei, markup de 4, olha só, o quanto que sobraria numa venda? R$160,00. Eu multipliquei por 4, olha a diferença da margem que eu tenho aqui. Eu gostaria, mas tem a concorrência. Tem aquela guerra de preço que o mercado livre e todos os marketplaces, infelizmente, tem. Então, você precisa gerar valor no teu produto, no atendimento, na qualidade do cadastro do produto, só que também tem que ficar de olho no preço da concorrência. E aí, vem essa segunda planilhazinha que eu coloquei do lado, que é o cálculo de preço desejado, porque, às vezes, esse preço desejado é um preço que você precisa colocar para conseguir vender, ter um volume de venda satisfatório na tua empresa. Então, eu coloquei o custo do produto, o mesmo produto, só que aí, eu não consigo vender por R$200,00, Diego. Eu preciso vender por R$180,00. R$180,00. Automaticamente, ele vai calcular o markup. Ele falou, Diego, se você quiser vender por R$180,00, o teu markup virou R$1,8,00. Beleza? Beleza, diminui meu markup porque eu diminui meu preço. Os impostos, tudo que está aqui foi automaticamente ajustado porque é em porcentagem. Então, se aqui eu estou pagando R$14,00 de imposto porque o valor de venda é mais caro. Então, aqui foi automaticamente reajustado. Esses daqui que é fixo não é reajustado. Então, a embalagem continua a mesma. O custo do frete continua o mesmo. E o outro, os insumos também continuam o mesmo. Só que olha só a diferença. Só porque eu dei R$20,00 de desconto nesse produto, que foi praticamente 10% de desconto, aqui de R$200,00 foi para R$180,00, olha o que aconteceu. Eu tinha R$18,00 de margem de contribuição, eu caí para R$3,85, quase R$4,00 apenas. Então, por isso que é interessante você analisar a concorrência e ver se o teu custo do produto está realmente compatível com o mercado. E aí, o que eu fiz? Aqui embaixo, eu coloquei como você vê no Mercado Livre. Porque seria maravilhoso se o Mercado Livre te desse essas continhas aqui. Perfeito. Mas ele não dá isso. O Mercado Livre, ele só tira lá quando você entra no teu pedido de venda e olha lá, você vendeu R$200,00. Vem os descontos embaixo. Então, ele só tira a comissão dele, o custo de venda e também o custo do frete e coloca um valorzinho. Aí você olha aquele valor e fala caraca, vendi por R$200,00 e sobrou R$151,00. Cara, beleza, tranquilo. Mas não é assim não. Desses R$151,00, você tem que pagar todos os outros gastos, principalmente os R$100,00, que foi o custo daquele produto, o imposto, a embalagem. Você vai ter que pagar a porcentagem do marketing que você gastou. Você tem que pagar a comissão do vendedor caso você tenha. Então, por isso aqui embaixo eu coloquei como você vê no Mercado Livre. Porque essa é a pedrinha no sapato dos empreendedores que estão começando a vender no Mercado Livre. Então, olha só. É o mesmo cálculo, só que uma apresentação diferenciada. O preço calculado foi R$200,00. Igualzinho lá em cima. É uma célula que eu copiei lá em cima e voltei. É uma fórmula. Então, tirou a comissão da plataforma. Custo de venda não tenho porque é um produto acima de R$79,90. Mas eu tenho custo de frete que o Mercado Livre obriga a eu colocar. Então, só as deduções do Mercado Livre, ele já me comeu quase 25% em cima do valor da minha venda. Ele me comeu R$48,95. E sobrou R$151. aparece lá que sobrou R$151. Caraca, que legal. Mas, pagando todos os outros gastos que tem, que foi R$133,00, porque eu coloquei R$100,00 do custo do produto, sobrou R$18,00. É o mesmo cálculo, só apresentação diferenciada. Então, muito cuidado com a precificação quando você não coloca essas margens aí para poder avaliar. E, sobrando essa margem de contribuição, você tem que ver, cara, será que isso daqui é compatível a minhas despesas fixas? Vamos lá na planilha que eu vou te mostrar. Antes de eu entrar nessa análise de custo de oportunidade, eu fiz também uma planilha de precificação. Por quê? Esse cálculo de preço é unitário, é um produto, um kit que você coloca ali e você vai verificar. E toda vez que você precisar precificar novo produto, novo kit, você vai ter que mudar essa planilha. Então, eu fiz essa planilha horizontalizada. É igualzinha, só que ela é horizontal. Mesma coisa aqui, custo do produto, só que aqui do lado é um markup. Eu vou botar 2 aqui, vou deixar 2,5. Eu aumentei meu markup, meu preço de venda, 2,5. Então, 100 reais vezes 2,5 ficou 250 reais. Então, eu avalio, eu preencho tudo aqui, imposto, cartão, está vendo? Tudo isso aqui, ele é automaticamente preenchido. Você vai colocar aqui em cima a porcentagem e automaticamente vai aparecer aqui embaixo. Já aqui na parte de baixo, você vai preencher. Aqui você preenche porque é algo fixo, né? Não tem custo de venda, tem custo de frete, 16,95. Embalagem 5 reais, outros insumos 2 reais. No final, vai aparecer aqui o total das deduções variáveis, a porcentagem deduzida, a contribuição, o que sobra para poder contribuir. Do lado, eu fiz uma análise sintética. Eu coloquei todos aqueles cálculos lá da frente da planilha, eu coloquei para você verificar e visualizar de uma forma rápida. Então, 250, preço de venda, 96,45, dedução variáveis, custo do produto. Sobrou, a margem sobrou 53,55 reais para você pagar as despesas fixas do seu negócio. Mas olha só que interessante, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O produto, que ele é muito baratinho, quando você vende no mercado livre, 10 reais esse produto aqui, esse produto Z, eu coloquei 2,5 de markup mínimo. Eu vou vender ele por 25 reais. Só que esse 25 reais, o que acontece? Eu preciso pagar o custo do produto, sobrou 15 reais. Só que ele bate o imposto, tudo que é porcentagem, ele vai bater, normalmente. Imposto que vai emitir nota fiscal, comissão, despesa de marketing, comissão do comercial, deixei zerado, outras deduções, botei 1% só. Só que o custo de venda dele é 5 reais. Ele não muda. Você pode vender um produto de 5, de 10, de 50 reais. Sempre fica 5 reais. A embalagem, 2,50 e outros em sumo 1 real. Então o que acontece? Lá no final, você vai ver que ficou negativo. Então esse produto, quanto mais você vender, mais você vai ter que pagar para vender. Você está tomando prejuízo vendendo esse produto. E acontece isso com muita gente. Muita gente acontece isso. Então muita atenção porque esse markup aqui ele não é satisfatório para vender esse produto. Talvez você precise aumentar esse produto, esse markup para 3. E aumentando esse markup para 3, vamos ver lá no final. Agora você começa a ter lucro. Sobra 2,80 reais de margem de contribuição. Descendo, agora, qual é a estratégia desses produtos baratinhos? A intenção desse produto baratinho é colocar ele como kit. Olha só, eu tenho um kit de 3 desse produto Z, que é esse produto barato que eu falei. 30 reais. Eu vou vender por 2,5. Vou voltar 2,5 aqui. 2,5 vendendo 1 eu ficaria negativo. Agora eu vendendo 3 no kit, num produto, num anúncio cadastrado no Mercado Livre, o que eu faço? Eu vendo por 75 reais. Do lado, a porcentagem não muda, que é a porcentagem mesmo. Vai ser avaliado lá de cima. Só que aqui, o custo da venda não mudou. É 5 reais. Então eu pego esses 5 reais e ele praticamente dilui entre esses 3 produtos que estão dentro do kit. Por isso que essa estratégia é interessante de kit por volume. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Porque antes, eu vendendo 1, eu tinha um prejuízo de 75 centavos. Agora, vendendo um kit com 3, eu tenho uma margem de 14,75 reais. Então, isso é extremamente importante. Agora, indo lá para as obrigações mensais, a pergunta é, Diego, será que eu consigo pagar as minhas despesas fixas com isso que eu estou vendendo? Isso é uma análise que nós vamos fazer. Se eu tenho uma margem de contribuição satisfatória, eu consigo pagar as minhas obrigações mensais. aqui na aba de análises, como eu falei para vocês, é uma análise de lucro. Qual o faturamento? Qual o tamanho do bolo que você precisa faturar para você conseguir pagar todas as suas despesas? Todas e ficar com zero lucro. Você paga tudo certinho e fica com zero lucro. Por isso que o nome é ponto de equilíbrio. Logo, você percebe que tem um cálculo aqui. E esse cálculo, nós pegamos aqui a média da margem de contribuição que você vai encontrar nessa aba de planilha de preço de produtos, que toda a margem de contribuição gerou uma média da margem de contribuição que ficou 22,4%, que joga automaticamente aqui nessa planilha, nessa aba. E com toda essa estrutura de despesas fixas que deu R$8.500,00 que ele está pegando dessa aba de obrigações mensais, nós calculamos um faturamento necessário de R$38.023,62 para você conseguir pagar todas as suas despesas, pagar todas as suas despesas variáveis e as despesas fixas e ficar com zero lucro, porque esse é o ponto de equilíbrio. Agora você me pergunta, Diego, e se eu quiser 10% de lucro? Você vai vir aqui e vai colocar 10%. Dando um Enter, fica R$68.800,71. Esse aqui é o faturamento total para você conseguir pagar todas as suas despesas variáveis, você pagar a sua despesa fixa e sobrar 10% de lucro, que é R$6.880,07. Então, essa é a importância dessa planilha. Muita gente fala, ah, Diego, é meio complicado a precificação. Não, não é complicada a precificação. O problema é que as pessoas querem fazer essa precificação sem ter indicadores prévios e não sabem nem calcular esses indicadores prévios, não sabem calcular os indicadores financeiros. E um dos indicadores financeiros mais importantes é como é que está a sua despesa fixa mensal. Eu coloquei aqui obrigações mensais, mas isso aqui, pessoal, é o básico do básico. Você ter uma despesa fixa monitorada mensalmente. Então, nesse momento, eu e o pessoal todo do e-commerce na prática, para quem não sabe, nós somos a maior escola da América Latina de e-commerce, nós preparamos com muito carinho para vocês um workshop online de dois dias completo comigo ao vivo de nove às dezenove horas. Lá, nós falaremos de toda essa base financeira para e-commerce. É um workshop completamente prático para você meter a mão e arrumar de uma vez por todas o financeiro do seu negócio do seu e-commerce. Lá, nós vamos falar sobre fundamentos básicos do financeiro, falaremos de como construir um DRE, falaremos de balanço patrimonial, fluxo de caixa, precificação, um plano de categorias financeiras. Como você colocar isso dentro de um RP, de um sistema que te ajuda a fazer uma rotina financeira para você não tomar muito tempo. Nós, empreendedores, não temos que ficar enfurnados no financeiro. Nós temos que organizar o financeiro, deixar rodando e 80% do nosso tempo pensar em escalar o negócio, expandir o negócio. Eu sou o empresário, eu sou o consultor, eu sou o diretor responsável dessa área aqui no Eu Comece na Prática e eu falo, mesmo eu sendo caro muito de planilha, muito de finanças, eu falo que isso não deve tomar 20% do seu tempo. Então, por isso, não deixe de participar do nosso workshop que vai acontecer no dia 3 e no dia 4 de setembro. E olha só, o preço estava R$ 497, a gente abaixou para R$ 97, para dar oportunidade para você que está começando ou você que já tem e-commerce. E ainda mais, eu vou te dar mais um ingresso de cortesia para você elevar o seu sócio, o seu gestor, o seu amigo para participar desse workshop. São mais de 10 horas de conteúdo de finanças prática para o seu e-commerce. Então, não fique fora dessa. Clique no link e faça já a sua inscrição, porque isso daqui que eu estou explicando para vocês, cara, é uma pequena parte que vai acontecer no workshop. E o legal é que lá vai ser ao vivo, você vai estar diretamente comigo e eu tirando as suas dúvidas, interagindo, tendo network. E online, você faz da sua casa, do seu celular, do seu computador. Então, não fique fora dessa. Voltando para a planilha, você vai perceber que esses R$ 97, cara, não vai fazer diferença quase nenhuma aí no seu bolso e você vai sair de lá com um conhecimento absurdo para você precificar de um jeito adequado para você ver o seu lucro, para você ver se realmente a tua empresa tem oportunidade de crescer ou não. ou se você tem que mexer em muita coisa porque nós vamos te acompanhar até o sucesso. Então, eu fico por aqui até o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, envia para o seu amigo, dá um curtir, envia, compartilha e deixe um comentário aqui porque as dúvidas nós respondemos todas. Eu ou o suporte aqui do e-commerce na prática. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.